Eu sei que errei No meu íntimo, bem sabes Quem eu sou Me feri no vale Cair de dor Por favor, meu Deus Não fica em silêncio Eu sei que errei Não retires da minha vida Tua presença Sou um vaso e com teu óleo me completa Por favor, fala comigo outra vez Porque tudo que eu tinha pra chorar Eu já chorei Eu gritei E Deus ouviu o meu clamor Sopra o vento, traz renovo, muda tudo de lugar E confunde o inimigo Antes dele me acusar Sopra o vento, enche a casa Até ela transbordar Desce fogo e queima, queima Queima, queima o altar Queima, queima o altar E confunde o inimigo E confunde o inimigo Antes dele me acusar Sopra o vento, enche a casa Até ela transbordar Desce fogo e queima, queima, queima Queima o altar Queima o altar Eu sei que errei Não retires da minha vida A Tua presença Sou um vaso e com Teu óleo me completo Por favor, fala comigo outra vez Porque tudo que você tinha pra chorar Eu já chorei Eu gritei E Deus ouviu o meu clamor Sopra o vento, traz renovo Mudar tudo de lugar E confunde o inimigo Antes dele me acusar Sopra o vento, enche a casa Até ela transbordar Desce fogo e queima, queima, queima Queima o altar Sopra o vento, traz renovo Mudar tudo de lugar E confunde o vento, traz renovo E confunde o inimigo E confunde o inimigo Antes dele me acusar Sopra o vento, enche a casa Até ela transbordar Desce fogo e queima, queima, queima Queima o altar Queima o altar Queima o altar Queima o altar